Oi pessoal, vocês estão bom? Espero que sim, espero que esteja escapando. Aqui é o Ferreira, mais um vlog. Olha aqui, vou começar com essa cena aqui. As crianças ajudando a Tia Lícia a organizar o projeto, certo? Eu vou fazer a filmagem aqui da casa nova, de referência, certo? Tá uma bagunça aqui, então eu vou mostrar pra vocês porque faz parte, mas a casa é muito bonita. Olha isso aqui, olha isso aqui pra gente com nossos livros. E aí estamos organizando tudo, tá muita bagunça ainda porque, vou falar, é muita sala de aula pra montar pras crianças e a gente tá fazendo tudo ficar novinho. Olha isso aqui. Tá tudo nesse clínico aqui, olha. Essa aqui é a sala dos pequenininhos, vou sair porque o som tá ligado, senão corta o vídeo. E aí ficou tudo que você vai, tem alguém que tá ligando o livro. Manda um abraço, hein? Ai, eu dei um abraço, galera. Tamo junto, mano. Olha o violão ali que a gente tá organizando. Aqui tem outra sala, vou mostrar pra vocês. Rapaz, tá dando trabalho, a gente vai instalar uns brinquedos que a gente ganhou também. Estamos esperando o Luciano vir pra cá, que ele vai instalar esses brinquedos aqui. Olha o Noli aqui, olha. Trabalhando muito nas caixas. Essas caixas aqui, toda vez que a gente leva na outra sala, dava medo de alguém bater a cabeça, né? Agora aqui, como a sala é grande, não vai ter mais esse problema, pessoal. Vai ficar mais alto agora. Vai ficar mais alto, né, Noli? Isso. O Noli é o cara que faz isso aqui, gente. Olha o Noli. Pode seguir. Né? Entre outras coisas, né? Mestre de capoeira, educador monstro. Olha eu promovendo você, Noli. A mestre. Você gosta que fala mestre, né? Essa aqui, ó. Olha o Pia que peguei. Olha, Rafa. A tia tá responsável da cozinha. Vamos dar um abraço aí, tia, pra todo mundo? Um abraço aí pra todo mundo, tia. Vai fazer que nem meu pai. Meu pai falou, eu não conheço ninguém na internet. Vou mandar abraço aí. Tá, manda um abraço pra todo mundo. Valeu, tia. Daqui a pouco tá saindo uma comidinha fresquinha. Que é a qualidade lá que a gente tem, aquele balanço que a gente tem aqui no Deferência. Beleza? Aqui tá os brinquedos que a gente vai montar. A gente vai ter uma aula de brinquedos também. Que é aquela folguinha da criança que tá estudando. Olha o nosso painel principal que tá aqui. Desde o começo, né? Dezoito anos atrás, nós fizemos... Nós, nós fizemos... Eu não sei fazer isso aqui, mas... Quem fez isso aqui foi o Nônia. Certo? Fez de presente pra gente. Dezoito anos atrás, hein? Não tinha... Comecinho da ONG. Comecinho do projeto. Vai ter essa área verde aqui, ó. Essa área verde aqui a gente tá organizando tudo, tá vendo? Mas vai ter uma área verde. A ONG nunca teve uma área verde. A gente precisava desse espaço verde. E aqui tá a parte mais bonita, ó. A Rose e a Ana organizando o livro. Deixando tudo bonitão. Eita! Vai ser uma biblioteca maravilhosa. Com certeza. Vai ser uma biblioteca maravilhosa. Tá? E, ó. Eu postei um vídeo, pessoal. Eu sei que vocês no YouTube não tem nada a ver. Mas vocês sabem que eu sou meio ziquinha, né? Eu postei um vídeo no Instagram. O pessoal lavando lá embaixo. Que lá embaixo vai ser a parte de esporte. Judô. Muay Thai. Capoeira. Vai ser lá embaixo também. E o bazar, né? De interferência. Esse projeto fica aqui no Capão Redondo. Né? No Jardim Comercial. E eu postei no Instagram. Ali o pessoal limpando. Mandaram a imagem pra mim daqui limpando, tá? E aí um otário comentou. Sempre tem um otário pra comentar. Já bloqueei ele. Já restringido o canal. Já era. Mas falou assim. É. O patrão filmando. E o pessoal trabalhando. Nem fui eu que filmei. Quem filmou aquele, Liana? Lavando lá embaixo. Foi aí. A Ju. A Ju, né? A Ju. A Ju que filmou. E o otário nem sabia que quem tava lavando ali era minha mãe, inclusive. Tem 70 anos de idade. Então, tem muita gente na internet que tem muito palpite, né? Que nem esse cara aí, seu otário. Vem pra cá um dia. Em vez de você criticar, vem aqui ajudar a lavar, né? Quem sabe muda a aura dele, a energia dele, né? E ele passa a ser uma pessoa melhor, né? Vai saber. Às vezes acontece um milagre, né? Eu não tenho religião, não. Mas vai que tem um milagre acontecendo aí. Então, esse tipo de babaca, eu vou bloquear na hora. Já vai ficar sem conteúdo. Tá no canal errado. Vai pras redes bolsonaristas. Que aqui não dá pra você ficar, não. Tá bom? Mas é isso. Eu queria agradecer o pessoal do Apoia-se. Que tem fortalecido. Porque a cada dia, mano, que a gente cresce um grauzinho aqui, organizando, arrumando tudo. A cada dia é por causa do pessoal do Apoia-se também que tá com nós. Fora os parceiros, né? Que estão aqui na ONG. Mas a gente não é tão forte em parceria esse ano. A gente vai ter que cavar essas parcerias. Porque o Societê é o último ano do Societê aqui na ONG, né? O nosso maior parceiro. Então, a gente vai ter que ir atrás, tal, de empresas, de algumas coisas. Pra ver se a gente consegue manter o projeto esse ano inteiro, né? Esse ano é um ano difícil pra nós, de mudança. Então, assim, o apoio de vocês tem sido fundamental. Todo mundo que tá no Apoia-se aí, Barra Interferência. Se não fosse vocês, cara, a gente tá muito desanimado. Mas a gente conseguiu uma casa nova. Conseguiu vir pra um espaço bonito. Quero dividir passo a passo isso com vocês, né? Mostrando. E só vou desligar porque eu vou comer uma carne que tá cozinhando ali. Tá bom? Um beijão pra todos vocês. E, ó, assim que a gente tiver trabalhado mais aqui, terminado tudo, eu volto a postar pra vocês. A parte lá de baixo tá arrumando também, é o bazar. Então, assim que tiver organizado a parte de esportes, eu posto aqui pra vocês também. Tá bom? Eu sei que muita gente que acompanha o canal também tem vontade de fazer um projeto, tem vontade de organizar, né? E, de repente, isso aqui serve de inspiração, né? Tamo aí, ó. Quase todas as dificuldades possíveis, mas tamo aí pra abrir de novo o Interferência esse ano. Tá bom? Um grande abraço pra vocês, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.